47% dos brasileiros isentam o presidente Jair Bolsonaro da responsabilidade pelas mortes de mais de 102 mil mortos por coronavírus no Brasil. Fique com a gente que nós vamos repercutir esta pesquisa do Datafolha. Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas e alegria de compartilhar com vocês, amigos do canal do Professor Djalma, no canal do YouTube. Todas as segundas até sextas-feiras, todas as noites, a partir das 20h e 21h, nós temos duas aulas online convidando intelectuais, lideranças políticas, das áreas das ciências humanas, ciências sociais, ciências econômicas, jurídicas, aliás, amigos do Professor Djalma, que tem uma contribuição teórica. Nesse tempo de pandemia, seja talvez o nosso canal um meio de transmitir o conhecimento e ajudar as pessoas a formar um conhecimento. Então, eu convido a todos para que nos ajudem a divulgar este canal e que todo mundo se inscreva para que a gente possa ter uma abrangência ainda maior. Bom, eu vou repercutir com vocês, então, nesse pequeno vídeo, duas pesquisas que aconteceram esta semana. A primeira delas foi quinta-feira. Surpreendente até para todos nós, analistas políticos, nós discutimos isso aqui no canal, esse surpreendente avanço no crescimento da aceitação do governo Bolsonaro. Ele vinha com índices altamente contraditórios e com dificuldade de se manter e agora, segundo o Datafolha, há uma prerrogativa positiva. E a que se deve esse avanço? Primeiro, nós vamos aos números, depois a gente discute um pouco, talvez, as razões principais. A aprovação do governo Bolsonaro, como vocês acompanharam, desde o início do mandato, era 37% ótimo ou bom. Então, aumentou, na verdade, 5 pontos percentuais. Era 32%, antes agora vai para 37%. Aumentou 5 pontos percentuais. Interessante, o mesmo Datafolha, que os eleitores do Bolsonaro criticavam de ser parcial, agora todo mundo está apoiando e acreditando na pesquisa. Porém, a pesquisa anterior, a queda na curva da rejeição era de 44%. Interessante, 44%. Baixou agora para 34% em ruim e péssimo. Isso é 10 pontos percentuais. E 27% acham o governo regular. Antes era 23%. Isso foi na pesquisa do dia 11 e 12. Na verdade, hoje também tem uma entrevista com o cientista político, o sociólogo Sérgio Abranches, da Presidencialismo de Coalizão, que ele ficou famoso com esse conceito. E ele, Bolsonaro, num certo sentido, e aí entra a possível razão do seu crescimento, ele abandona quase que todas as pautas e as suas bandeiras de campanha. Então, ele vem mudando o seu discurso. E a gente discutia durante a semana que Bolsonaro começa a fazer a política, na política aquela de dialogar com os partidos, com as lideranças, com o Centrão, com a ala do MDB. Aliás, tem que fazer isso na verdade, senão ele para com esse discurso de ódio, afrontando jornalistas, afrontando o eleitorado, e começa a viajar no país, começa a ir para o Nordeste, lá que o grande percentual do eleitor mais progressista, voto petista, está no Nordeste. Imagina se ele consegue tirar lá um ou dois pontos percentuais nos votos. Bolsonaro, nesse momento, se candidata, aliás, se gabarita a ser um forte candidato, agora já, nas eleições em 2022. Claro, ainda existe muita água a passar debaixo da ponte, tem dois anos ainda. A política brasileira é bastante dinâmica nesse sentido, mas Bolsonaro, nesse momento, se cacifa a ser um forte candidato. Então, diz o Sérgio Abrantes, Bolsonaro se elegeu, hoje, na entrevista do jornal O Estadão, com um discurso anti-sistema, anti-corrupção, e prometeu um governo essencialmente liberal. Tanto é que Paulo Guedes foi escolhido para fazer esse serviço. Hoje, suas bandeiras já se encontram em cheque. São postas em cheques. Nesta entrevista do Sérgio Abrantes, fica muito claro que ele afirma que o governo, nesse momento, tirou todas as máscaras. Por quê? Porque ele percebeu que, avançando com uma política mais social, avançando por esse eleitorado, e principalmente por 600 reais, aliás, 600 reais que ele estava contra. Inicialmente, ele queria 200 reais apenas, mas depois, com a pressão do Congresso Nacional, ele acabou colocando 600 reais. Então, ele percebeu que esses 600 reais, apercebeu que o Estado, fazendo políticas mais sociais aos menos favorecidos, reverte muito em voto. E a Miriam Leitão, também, hoje de manhã, faz uma crítica que Bolsonaro criticava exatamente o Bolsa Família, porque onde é que se viu ganhar voto com a fome do povo, enchendo a barriga do povo, se revertendo em voto. E agora ele está fazendo exatamente a mesma posição, a mesma situação que fazia. Aliás, ele quer ampliar, tirar o Bolsa Família e ampliar o Bolsa Família. Inexoravelmente, alguma coisa vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, não vai ter mais espaço dentro desse governo. Nós estamos esperando, já havíamos discutido isso durante a semana, aqui no canal, que o Paulo Guedes, nesse tipo de política, de um populismo mais, ou um Estado gastando mais, vai contra as prerrogativas da meta neoliberal do Paulo Guedes. Então, certamente, Paulo Guedes não terá mais espaço dentro do governo. Há uma pressão, inclusive, do centrão, dos políticos mais de centro, para que o Estado, aliás, para que o governo dê essa guinada. Então, me parece que assim. Mas a segunda pesquisa que eu quero falar aqui é exatamente essa de ontem, 11 e 12 de agosto, e foi divulgado ontem também no Estadão, na Folha de São Paulo, se eu não me engano, desculpe, eu não sei qual é o jornal. Mas a pesquisa foi realizada, o Instituto perguntou ao entrevistado se Bolsonaro é responsável pelo avanço do coronavírus no Brasil. E o resultado é bastante surpreendente. Aqui nós temos que analisar as razões pelas quais 49% da população brasileira acha que Bolsonaro não é responsável pela transmissão do avanço do coronavírus. Nós temos mais de 102 mil mortos em decorrência do coronavírus no Brasil. E a mesma população acha que o presidente da república não é responsável. Isso aí não é nenhuma falta de comunicação, não. O pessoal entende, está consciente e acha realmente que Bolsonaro não tem nada a ver. É como se fossem nós, fazendo uma simples analogia, um pai de família, que nós temos filhos, e aqui simbolicamente o presidente da república sempre representa esse pai simbólico da nação, fosse negligente com doenças que atingisse ou perigos que atingissem os seus filhos da minha família ou da família maior que é a nação brasileira. Então ele foi negligente desde o início, no aspecto que era uma gripezinha, era um espanto, era alarde e cada mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil Bolsonaro dizia que não era isso tudo. Bom, me parece que Bolsonaro nesse aspecto, na visão do povo brasileiro, não tem nenhum tipo de culpa realmente para a proliferação. Não é responsável 49, muito responsável apenas 33%, pouco responsável 16%. O entrevistado respondeu a institutos se o Brasil fez o necessário para evitar que mais de 100 mil mortes por coronavírus tivessem ocorrido. Não fez o necessário 49%. Então é interessante essas pesquisas que demonstram sim esse lado favorável, favorável ao governo Bolsonaro. Nesse momento, a metade da população acha que ele não é responsável e também estamos percebendo que ele está avançando na opinião pública, na receptividade em decorrência das suas políticas mais voltadas aos menos favorecidos. O Estadão também, hoje eu até compilei aqui, no editorial, aquele mesmo jornalão, jornalão do Brasil, que deu aquela manchete no período eleitoral, é uma escolha difícil entre Haddad e Bolsonaro. Ele escreve hoje, entre aspas, o país vive uma espécie de torpor moral em que grande parte de sua opinião pública considera as múltiplas barbaridades cometidas pelo presidente, jogando inclusive com a vida de seus concidadãos, não só aceitáveis, como irrelevantes, ao ponto de passar a caracterizar seu governo como ótimo ou bom, embora seja o pior da história recente por qualquer critério que se use. Muito bem, esse então é o jornal O Estadão fazendo críticas severas, mas agora não adianta. E Bolsonaro está surfando boas opiniões e boa aceitação nas pesquisas. Vamos acompanhar os fatos da política nesse final de semana e semana que vem nós estamos de volta. Segunda-feira nós temos aulas online. Ajuda a compartilhar esse vídeo e ajude também a divulgar o nosso canal do professor Dejalma Cremonese. Abraço, até logo mais.